A esquiadora Camilla Dias está concentrada nos campeonatos do Mundo Júnior que vão decorrer em março na Noruega. A atleta voltou aos treinos em junho, um mês depois da sua participação nos Jogos Olímpicos de Soschi. A atleta luso-descendente estreou-se no ano passado na prova de esqui alpina, disciplina, rainha dos Jogos Olímpicos e obteve o melhor resultado da comitiva lusa. Foi 40ª classificada no slalom e 59ª no slalom gigante e guarda uma bela recordação da aventura olímpica. A esquiadora treina na região de Lezã, onde vive com a família e frequenta uma formação profissional. Trabalho, escola e tudo ensemble. Em torno de cadeia, nós temos quase que a vontade de ir se colocar na play ou na televisão no canapê e não fazer nada. Ou ir ver o mundo também. Então, não é fácil. Segundo Sérgio Figueiredo, o diretor técnico da Federação Portuguesa de Desportos de Inverno, Camilla ainda tem uma grande margem de progressão que poderia levá-lo aos Jogos de 2018 e 2022. A esquiadora vai participar numa prova entre 12 e 15 de janeiro em pré-dial na Roménia.